Olá pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, Universidade Marketplace. Hoje com uma dúvida que pode parecer bobagem pra muita gente, mas ainda tem essa dúvida no mercado. Este é mais um vídeo de apoio. Qual que é a dúvida que eu tô falando? Muita gente pergunta se tem que se cadastrar no Mercado Livre e no Mercado Pago, tá? Não, não precisa. Automaticamente, quando você se cadastra no Mercado Pago, por exemplo, se você for direto lá, é o mesmo usuário que você vai usar no Mercado Livre. E automaticamente, quando você faz uma conta no Mercado Livre, é esse mesmo e-mail ou esse mesmo apelido que você usa pra logar no Mercado Pago, tá ok? O que existe são configurações a serem feitas nas duas contas, tá certo? Então, tem um vídeo onde eu ensino a se cadastrar no Mercado Livre e também eu vou fazer um vídeo onde eu ensino a configurar esta conta inicialmente. Preciso achar só um CPF disponível, porque o do meu pai já tá usado, o meu já tá usado, a minha esposa já tá usado. Então, eu preciso achar um CPF disponível pra eu conseguir mostrar pra vocês o que você tem que configurar de cada uma das contas pra estar pronto pra vender, tá ok? Então, a única coisa que muda são configurações a serem feitas em ambos os sites, tá? Por exemplo, quando você entra no Mercado Livre, você faz todo o seu cadastro. Depois você tem que entrar na parte do menu e na parte dos seus dados, terminar o preenchimento lá informando o telefone, vai informar os dados de entrega, vai marcar qual o endereço teu que é pra envio, pra ele considerar pro Mercado Envios. Vai fazer todo o preenchimento que tiver faltando ali, assim como a alteração do seu apelido já pra você colocar o apelido profissional, pra vender. Lembrem, eu falei isso no vídeo profissional. Então, e aí depois você vai pro Mercado Pago. Lá no Mercado Pago você vai configurar uma senha de retirada, que vai ser a senha que você vai utilizar pra fazer saques pra sua conta ou pra fazer pagamentos através da sua conta do Mercado Pago. E também, você não consegue de início configurar a sua conta bancária, porque ela é configurada no momento do saque. Aí você faz essa configuração. Beleza? Então, se cadastrou no Mercado Livre, automaticamente tua conta no Mercado Pago já está criada. Tá bom? Um grande abraço pra você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela tua atenção. Curtam o nosso canal aqui embaixo, se inscrevam. Curtam a fanpage também. Sigam o Twitter e participem do nosso blog também. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.